Se ainda perguntar pra mim do que eu já sinto falta Fica fácil lembrar de nós dois É o mesmo que escolher entre feijão e arroz Se me beijar agora é melhor que depois Eu tô me acostumando aqui com medo da rotina Já comprei outro cachorro e conheci outra menina Foda aqui, ela já sabe que eu sou o seu Eu não devia ter te procurado assim E te ligar antes de dormir E aí, como é que tá em casa? Eu sinto tanto a sua falta Eu só quero conversar Eu ouvi qualquer palavra apaixonada E essa saudade não passa Eu preciso desligar É só você que sabe me acalmar